É, rapaziada da Liga Nacional de Futebol, estamos aqui na live do Facebook da Liga. É ao vivo isso aí? É ao vivo, cara. Estamos aqui direto. É, aqui direto de Jaraguá amanhã. Jogo dos craques. Craque mesmo aqui, ó. Isso aqui é brincadeira, cara. Isso aqui pra mim é uma felicidade muito grande poder, de novo, né, comentar um jogo de vocês. Manoel, um monstro, um monstro que vocês falaram brincando lá, monstro feio não. São monstros de gênesis, cara. Monstros de pessoas que alegraram multidões, que fizeram demais por essa modalidade. Queria que vocês começassem falando um pouco de como vocês estão enxergando a modalidade de hoje. O que vocês acham que poderia melhorar pra que não só o futsal no Brasil pudesse ter um conhecimento maior e o futsal mundial de uma maneira geral? Uma honra estar falando com vocês. Pra mim é uma honra estar muito grande aqui, você, Guilherme Marcelo. Parabéns pelo seu trabalho. E pra mim, melhora no futsal. Eu sempre fui e serei sempre contra o goleiro linha. Eu acho que o goleiro linha, pra mim, tirou do atleta, do atleta de linha, vamos dizer assim, muitas funções. Principalmente da questão de você ter mais qualidade, de você buscar mais um jogo, de você trabalhar uma bola, desde a sua defesa até o ataque. Também o goleiro linha colocou uma responsabilidade muito grande no goleiro e aquele que vai substituir. Eu acho que o futsal, o esporte tão complexo, tão atleta, ao mesmo tempo, não pode depender só de um atleta, de uma futsal, de uma figura, vamos dizer assim. E com isso, pra mim, tirou do futsal a essência. Que é o toque sai, como você fala, que é você receber uma bola nas costas, que é você sair em um espaço, você abrir uma ala pra o atleta habilidoso ir pra cima, você fazer uma estratégia de empurrar a equipe adversária desde o início, além do início da sua quadra até a minha quadra. Isso, pra mim, eu vejo isso na categoria de base, onde a gente vê essa garotada, deve ser os 13 anos, a bola pega, o goleiro pega a bola, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, e não tem um contrário de tomada de decisão. Mas, é uma regra, né, que foi imposta, e eu torço todo ano que a FIFA quebra a regra e não é que venha a abolir o goleiro mínimo, mas que ele seja pontual, e a gente, em cada final, só, se a equipe estiver perdendo, e aprendendo, os últimos 5 minutos, e ainda assim, na quadra da adversária, porque eu acho que o futsal é um esporte bacana, um esporte bonito, e tem que jogar, até porque tem condições pra fazer isso. Maravilha, é fino? É. A gente tem conversado sobre isso, sou uma goleiro linha, eu acho que ele tem que ter um tempo, porque o time tá perdendo, você tem que ter ali 5 minutos pra você colocar, eu fui criado assim como ele também, se virar, de modo de falar, pelada de rua, o futsal é uma pelada de rua organizada, né, você pegar no mano a mano, um contra um, você não tem mais goleiro, você tem que se virar, você tem que fazer o quê? Tem que parar ao canadá, não tem que dar um jogadinho de um dois, dou aqui, dou um balanço, volto, sai nas costas, tudo isso é, é a criatividade do atleta, se você de repente tá, uma bola tem goleiro linha, você se livra dela, desafogou, não é isso? Então, se você não tem o goleiro nenhum, você é obrigado a desafogar a sua mão, como? Se virar, né, tentando um drible, claro, dependendo de onde for, se não, manda pra fora, daqui a pouco tu tem que ir lá novamente, na tua marcação, recuperar a tua bola pra fazer o quê? Parece que a gente viu muitos, né, na época, fazerem, jogadinho pra um, balanço, jogadinho no concurso, chamar pro rabisco, jogadinho de cabelinha, jogadinho de pé, esse é a minha opção, se tu fazia uma quadra daquela de 30 metros, imagina aqui, né, então assim, eu acho que eu também sou dessa seguida opinião, deixar o goleiro linha, mas tem time aí que joga quase uns 40 pros caras, e pra marcar 5, então fica o jogo mais lento, aquele jogador que tem uma qualidade, que leva pra cima, às vezes não joga tanto, porque tem que ter uma marcação mais forte, então, às vezes, o jogador já saca ele, eu também, a minha época não era uma assim, marcadora, assim, ficar fora, mas na hora que o bicho pegar, tem que ir, tá, fácil, né, sim, eu também concordo com a mulher, isso aí, e a liga, fantástica, né, eu acho que é uma das, ou não, eu acho que é a mais difícil do mundo, e a gente tem o que é mais importante, o que é, lá fora, de repente, eles podem ter, a organização, a estrutura, em termos de ginástica, desse mundo, assim, a gente tem o mais importante, o que é, lá fora, Vocês acham que o jogo tá muito na mão do treinador, ou vocês acham que os atletas tão menos protagonistas? Eu acho que tá muito no treinador, entendeu? Eu acho, assim, porque, é, pelo menos o que eu percebo de fora, é que se um atleta, é, tentar um drible, é, a primeira, a segunda, ele já, ele já é destacado do jogo, E eu acho que pode haver, também, a questão da omissão, acho que os atletas têm que, realmente, saber que eles são os protagonistas que são animados, e tem que buscar os seus paros, tá? É claro que, não tô dizendo aqui, pra desobedecer treinador, mas eu acho que o técnico, o técnico gestor, vamos dizer, o gestor, que é o técnico, hoje, né, não só técnico, mas também de humanos, de pessoas, ele tem que, realmente, dar estratégia, ele tem que delimitar o que é que tem que fazer. Das ferramentas. Tudo bem, perfeito, mas a execução operacional, vamos dizer assim, tem que ser do atleta. E, com certeza, os atletas que se destacam é que, realmente, quebram essa regra no bom sentido, né? Tudo bem, técnico, eu vou fazer isso, mas eu não tenho isso a mais, porque uma coisa que eu aprendi a fazer é uma qualidade que eu tenho. E, claro, dentro da sua casa, tem isso, pelo menos, eu tenho isso. Quero, tudo bem, hein? Acho que o treinador é importante, até agora, eu atuo aqui na área, eu vejo a importância pelo treinador. Acho que, a gente sabe que tem treinador aí, ou uma, duas, sabe? Eu já não penso assim. Claro, hein? Tem que, não pode aprender o atleta. Porém, ele vai desligar, ainda mais aqui. Toda hora, o jogo, né? E ele vai tomar a divisão, que já não vai vir. Mas, eu procuro sempre alertar o meu atleta, mas dando a liberdade pra ele, dentro da tinta que eu pedi pra jogar organizado, ele enviar. Ele tá ali. Você fazia isso? Eu pedia, desde na época, que ele estava ali, que ele já volta, que ele estava lá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Então, eu tenho que dar essa liberdade pra cá. E, às vezes, eu percebo que tem treinador que não aceita. É aquele jeito que tem, tem aquele jeito que tá doado. Então, quem vem é o treinador. Sempre. Então, eu trouxe um empreendedor. Exatamente. Isso é um responsável. Exatamente. Vocês ganhando, o meu trabalho vai vir. Isso aqui. Naturalmente, vocês falaram muito da parte técnica, porque tá na alma de vocês. Vocês viveram dentro da quadra há muito tempo. A Sininho, agora, tá trabalhando como treinador. O Manuel tem empresa, né? Ele tá na parte de gestão. Mas eu queria que vocês falassem um pouco da parte administrativa da nossa modalidade. O que é fundamental pra que a gente, talvez, chegue no processo olímpico. O que é fundamental pra que a modalidade, de uma maneira global, eu não diria nem no nosso país, a gente tem depressão. Tem algumas coisas que vão ser feitas, obviamente, mas a gente tem um nível aqui dentro bem interessante. com a audiência, etc. Mas o que vocês acham que, no mundo, seria importante acontecer administrativamente pra que a nossa modalidade de gestores tenha muito maior do que a gente tem e, obviamente, do que a gente merece? Olha, primeiramente, eu quero parabenizar, né, vocês, junto com a Liga Nacional. Eu acho que um grande passo que a Liga Nacional tivesse nesse nível de gestão foi a separação, não é nada contra a Cidadania, mas eu acho que a Liga precisava, assim, ter o seu próprio centro jogue, ter sua própria identidade, o próprio direcionamento, né? Isso foi importante. Até porque todas as ligas do mundo, só de futsal, qualquer esporte funciona desse jeito. Já com um grande avanço. Porque eu acho que a Liga Nacional, pela força que tem, vocês da mídia, eu acho que tem que ter, que eu acho que já tem, mas em uma união muito maior. Assim, a FIFA é uma entidade maravilhosa, mas ela não pode e não deve tomar decisões solitárias, né? Eu mesmo penso dessa forma. Eu acho que tem que escutar uma Liga, tem que respeitar uma Liga, tem que respeitar a Liga, uma cultura com a Liga Nacional aqui no Brasil, com a Liga, com a Eola, no qual eu tive a oportunidade de me venciar. E você sabe, Marcelo, que é totalmente afirmado. Eu acho que essas ligas, uma Liga Italiana, a FIFA tem que escutar, principalmente esses cinco, seis países aí que vem no crescente. A gente estava afirmar a Argentina, que quem queria, a Argentina hoje é campeão mundial, quer dizer... Na época de vocês era vinte e cinco. Não, não é na época da gente. Na época da gente eles aprendem. Era um crescimento. Era um crescimento. Então a gente tem que amaburecer isso. Todo mundo. E realmente unir força mesmo. Não só de ir da boca pra fora. Mas realmente de chegar só. Porque eu fui salvo no estado da Bolivia e todos os requisitos foram feitos. Eu acho que tem que ter uma única voz. Eu acho que tem várias formas. Mas tem que ter uma voz em provas de corpo, em provas de sal, pra que isso venha a ser refletiçado. E a Liga de Gestão, uma Liga Nacional dessa não deve nada pra ninguém. Não deve nada pra ninguém. Eu acho que a Liga do Brasil, a nível parte técnica, bática e principalmente como produto, é melhor que a Liga Espanhola. Porque isso não existe. Isso não existe. Não existe um toque sai. Não existe. Não existe. Isso não existe. E na verdade muitas coisas que estão acontecendo hoje no Instituto Nacional Espanhol, nas outras Ligas, eles estão modelando muita coisa daqui do Brasil. Isso é bacana. Agora falta todos os responsáveis de cada Liga realmente. Olha, vem cá. Vamos baixar um decreto aqui, alguma coisa. A cartilha, a partir de agora, tudo que o futsal tem que ser assim. Tem todos os requisitos. E por que não? Por que não chegar no Unifílio? É um grande sonho. Eu falo isso com toda emoção porque eu sou só alunista. Além de jogar profissional, eu agradeço a Deus por tudo que a gente me permite. Mas eu tenho esse desejo e espero ver pelo menos, né? O futsal é o meu esporte que eu pratiquei ainda numa Unifílio. Show! É. É. Eu estou falando de toda forma. Um grande de organização, como o Manuel falou, quem esteve lá em Iletim ano passado, na Unifílio, na Unifílio, principalmente na Unifílio. Principalmente na Unifílio. Então assim, cobertura, que é uma oportunidade, aumenta a qualquer lado. E a organização da Liga, que era fantástica, não falta nada. E a gente tem um produto. A gente tem um atleta brasileiro. Que faz a diferença. Eles tem lá fora a estrutura daquele ginásio. É, show, né? Escolhagem de esopóreo e tal. Mas aqui, é fantástico. Então, o que a gente tem visto aí, a gente só precisa que surjam mais atletas, que possam encantar cada vez mais. A chão. Eu, para o sânico, meu filho está aqui, gosto. Eu tenho meu filho que está no meio. Meu filho do Pininho. Meu filho do Pininho. São Pedro. Sabe da cobrança que ele tem, mas... Ah, não tinha, né? Está soltando o... Então assim, eu acho que a Liga, cara, não tem nada. Como o Manuel falou, eu acho que precisa, transparência, uma pessoa, uma voz que tenha, então, faça, então. Não está difícil. Eu não estou atendendo esse princípio, eu não respeito aos demais, mas o Pedro também, ainda, era o rei, de repente. O rei, né? O Goiá está aqui, deu um jogo de futsal, o que é outro jogo. Mas eu vou fazer comentário. quem disputa o campeonato mundial? É diferente de jogar uma Liga, jogar o Atlético de Alcatraz, joga o Atlético de Alcatraz, joga, 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 tem tudo. Eu me imagino você não alinhar a sua, na Olimpíada, eu acho que vai enverdecer cada vez mais. E volta a falar, o responsável por isso aí, eu sei, é uma das pessoas, o Daniel, pode ser o Z1, é um jogo toda semana, ele já é sagrado, tem jogo que está tão ligado. Para a gente encerrar, eu queria ficar batendo papo com vocês aqui direto, mas eu queria que vocês, está ao vivo, hein? O rapaziada está perguntando aí? Está perguntando. Bacana, bacana. Dois monstros, não tem como ser diferente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco da emoção de estar aqui nesse ginásio, que é um tempo, de ter sido convidados, de vocês terem sido convidados para esse momento. Eu acho que é um reconhecimento mais do que merecido. Isso deve demais a vocês dois. Então, pessoas que eu amo, de verdade, dentro da quadra, enquanto jogadores, e como amigos também. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa emoção de estarem aqui, poderem ser homenageados, e, principalmente, para finalizar também, os planos que vocês têm para a vida de vocês daqui daqui. Fica a começar. Cara, eu, agora a pouco, ali, já me dizia que eu emociono um pouco, porque eu vim três anos com isso. Desde quando eu comecei, eu me apertei lá no Cabrã, com coisinha aqui ali, com o botanejo, então, com isso tudo, rapidamente. Se eu pudesse voltar em um tempo aí, eu faria tudo de novo. É um momento aí, com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, emocionante, porque, é... Falei de encontrar para o Manuel, com alegria, com alegria, com alegria, sempre falei isso para eles, que a gente tem mais contato. Sempre falei isso para ele? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Fico feliz de poder vir aqui, e gratidão. Os militantes que estão aí, que estão aí, envolvendo professores, 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 uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, até mais tempo juntos que a própria família. Eu dormia junto. É, eu dormia junto. Caralho. A gente cria um carinho, né? Isso aqui não tem coisa. Isso aqui não se esquece. Então, depois de vários anos, fazer tempo que eu venho, vou te suplicar a palavra, o carinhoso que eu sempre chamo ele. Fico feliz de estar aqui, participar, a idade chega, mas, agradecer, né? Ter saúde, né? Pra estar aqui, tentar fazer um bom espetáculo, fazer parte da festa, pra receber alunos, pra receber alunos. Dica, que fala, pra quem tem que falar. Não é... Ficar aqui. Ficar aqui. Ficar aqui. Ficar aqui. Ficar aqui. Ficar aqui. Tem vida, né? Tem vida. Tem vida. Tem uma tradição aí. Que eu quero. Boa. Estou aí na carreira que eu me treinador já faz quatro anos. Mostro. Mais? Em 2013. Dezembro de 2013, né? Um segundo ano por aí. Seis anos. Quase seis anos. A gente comecei em dezembro de 2013. Exatamente em 2014, né? Que eu quero. Então, assim, Tanto uma missão boa aí. É... Posso. Estudo bastante. Estudo. 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 Está de fevereiro. Na verdade, eu quero aproveitar um momento e parabenizar vocês. A Liga Nacional não está fazendo porque a Liga dos que o esporte do futsal cresça a cada ano. O jogo dos craques é importantíssimo. E a gente pergunta, já tem 25 anos de liga, né? E quem passou na frente não teve essa brilhante ideia, ou se teve, não teve como executar. E vocês que estão aqui agora, eu digo que vocês que fazem parte da futura do futsal brasileiro mundial. Parabenizar. E eu sempre tive isso comigo, você ser homenageado em vida, pra mim é o mais importante. Eu tive uma experiência rapidinho, por estar aqui. Eu nunca imaginei que ia receber uma homenagem dentro do Carlos Barbosa, pelo seu Costa Montilla, porque eu sempre fui um rival, né? E, poxa, ali desmontou, desmontou por completo. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus. Quero aproveitar esse espaço aqui seu, Marcelo. Eu sei que é muito concorrido. E, primeiramente, dedicar essa homenagem. Primeiro, felicidade de estar aqui com o Fininho. e a gente realmente, literalmente, a gente convivia muito mais do que com nossas esposas, nossa família. E, tudo que eu sou hoje, eu dependo, sempre dependi do dado por meus companheiros, principalmente ele, né? Me deixava sempre pipado na situação, pra fazer aquilo que a gente tinha que fazer. Mas eu quero dedicar, primeiramente, a honra e glória do Senhor Jesus, essa homenagem que eu estou recebendo aqui. E, principalmente, a memória do meu amigo Miltinho. que, sem dúvida, muito saúde. A gente acerta, a gente erra, mas foi um grande erro não ter um Miltinho no comando de uma seleção brasileira. Eu quero dedicar na pessoa da esposa dele, a Márcia, os seus filhos. Todo mundo sabe da minha amizade que eu tinha, mas uma coisa que o Miltinho sempre... que eu aprendi muito com ele. É que ele é só um amigo, parceiro, mas tem que ralar pra caramba pra tu estar jogando na minha equipe. Pra tu ter o privilégio de poder estar jogando na minha equipe. Então, eu quero, Marcelo, aproveitar e dedicar essa homenagem que eu estou recebendo hoje. Eu falo com o Miltinho, porque, claro, é em memória do Miltinho. pra tudo aquilo que ele representou e deixou legado, né? No Instituto Saldo Brasileiro Mundial. Então, desculpe o chato da América me emocionando, mas eu não poderia deixar esse momento passar. E parabéns a todos vocês. Hoje eu estou lá em Fortaleza, cuidando de umas coisinhas que eu tenho lá. E também uma coisa mais importante na minha vida, claro, depois da minha família, batidando hoje de um projeto que já tem 11 anos de atividade ininterrupta, né? Você serve no Sesc. O projeto Monotopia Futsal Sesc, onde nós estamos com 24 povos já em todo o estado. São 12.500 crianças assistidas durante esses 11 anos. Atualmente nós temos uma média de 2.000 crianças e adolescentes, projeto de formação esportiva, inclusão social, que eu não abro mão. Eu faço isso com o maior amor do mundo. tudo claro que eu me preparei também para fazer isso. E para mim, ver uma criança sendo salva através do esporte, a ferramenta Futsal, para mim é o maior golaço e o golaço mais importante que nós temos que fazer, que é ajudar o próximo, é tentar fazer um simples gesto de repente, mudar e transformar a vida de uma pessoa. Então, é isso que a gente está fazendo hoje ali. Deus te abençoe. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço. Por tudo que você fez e amanhã eu quero ver arrebentando. Eu quero um canudo no clima. Na verdade o fininho fala assim que amanhã a gente vai jogar. Gente, nós não vamos jogar. Nós vamos entrar em quadro amanhã. Não, a gente faz uma brincadeira só para relembrar aquelas finalizações. Você, meu irmão. Valeu, Marcelo. Rapaziada, estamos juntos. Liga Futsal, é Futsal na Via. Valeu.